MÚSICA 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 artesana, a catedral de Tiès e vamos voltar aqui para um desjeuner e o tempo de fazer algumas prestagens, elas vão entrar no turnê de Dakar às 20 horas. O batuca, o batuca, são duas coisas à uma vez. É o som, o instrumento, a música e a forma de dançar, a cultura. É desde o tempo, que os caverdianos dançam assim. Na verdade, é uma dança tradicional. Você sabe que as ilas do Caver, são um verdadeiro, como diria-me, um pão. À origem, são os europeus, africanos, até os asiáticos que se encontram lá. Se bem que você tem as ilas, como a ilha de Saint-Vincent ou de Brabo, onde há pessoas muito claras, com os olhos verdes ou verdes. E em outras ilas, como Santiago, você encontra pessoas com o teatro marrom. Ou então, em Mayu, você tem pessoas muito nois, muito nois. Então, realmente, é um brassagem de cultura, n'est-ce pas? Porque os portugais foram pris as ilas no 5e, 6e século. E então, há um brassagem de várias culturas. Então, o que deu nação hoje à a cultura caverdiana, onde a música que você entende rayon de todo mundo. Então, os rapportos entre o Caver et o Sénégal são fixos. E você não sabe que o presidente Macky Sall estava lá há um ano e meio ou dois anos, e que ele está prevendo muitas coisas, sobretudo no plano marítimo, para o transport marítimo. Então, há coisas que são previstas, porque, realmente, nós queremos reforçar essa amizade, essa cooperação entre os dois países. E eu, em um jornal que eu não nommeriai, há um ano, depois de uma sessão do parlement da CEDEAO, dos parlementais, que os professores da CEDEAO que os professores da CEDEAO efrouveram algumas dificuldades para resíder ao Ile-de-Cave-Vert. Então, eles têm evitado isso. E é por isso que o jornal foi intitulado Intégração africana, os petits pas do Cap-Vert. Os petits pas do Cap-Vert porque, já, há problemas. E um dos parlementares, que é o presidente da commission, eu acho, trabalho, emprego, cultura, jeunesse, a relevado algo que é muito pertinente. Porque ele disse, mas, ele tem conta das específicas do Cap-Vert, que é um país insulairo, um pequeno país, para a superficie, e que, abrir as frontas das Ile-de-Cave-Vert todas as imutas, pode criar problemas. Porque um pequeno país como esse, onde, na população, tem que 500 mil habitantes intramuros, porque há talvez 1 milion em fora, mas no interior, há 500 mil. Então, para abrir as ilas, as portas, as frontas, para todos os países da sub-região, todos os estrangeiros, agora, há 1 milion, 2 milhões de estrangeiros. Então, o país onde há mais de estrangeiros que de pessoas do país mesmo. Isso não é possível. Isso criaria de problemas assim bem sociais, como economia e tudo. Então, é por isso que, quando é, as pessoas, que, realmente, e, é verdadeiro que, de mais também, há, como a dito, que se façam, no caso da integração, porque, o presidente do Cap-Vert, que é venu aqui, que nos a rendu visite, aqui, ao menos, no 28 avril, ele é venu, com um Sénégalais, um Sénégalais, que é bem integrado lá-bas, que faz do commerce, e eles têm mesmo, a criado uma associação dos Sénégalais, e esse Sénégalais é venu, aqui, eles l'embram, ele é venu com a délégação do presidente, então, ele temo aqui, que, bom, realmente, há muitos problemas, mas, de mais, os problemas tendem a ser planos, e, E como eu disse antes, as Islas do Cavera também não poderiam... Nós, em todo caso, eu sou nascido aqui, nós somos todos nascidos aqui, nós somos grandes aqui, e eu disse o outro dia que não há nenhum problema aqui, mas o Sénégal tem 14, 15 milhões de habitantes, se ele tinha 2, 3, 4 milhões de estrangeiros, isso poderia se diluir. Eu acho que o mestre Alcira seria, em todo caso, para responder a uma questão, mas ele disse aqui, ele estava lá-bas, e ele foi muito surpreendido de todas as convergencias de viz, em todo caso, de todas as possibilidades, não é, de cooperação, de jumelagem, que poderia haver entre Santa Cruz e Sietiès. E eles foram lá-bas, realmente, eles se tornaram muito feliz, e o mestre de Santa Cruz, com seu staff também, eles estão vindo aqui, eles estão vindo também nos visitar, e o mestre Alcira estava lá, mas eu acho que há muitas possibilidades de cooperação, em todo caso, de exchange, de todo o ponto de vista cultural, político e tudo, que pode haver, porque os Unidos do Caber, também, é um país muito democrático, onde, desde 1990, eles estão instaurados o ultipartismo democrático, e as eleições se passam normalmente, ou seja antes das eleições, ou depois, não há nenhuma contestação. Aquele que ganha, ele é felicitado por aquele que perdeu, e as coisas se passam normalmente do mundo. Então, também, o Sénégal, talvez, de pequenos problemas antes, mas, em todo caso, o Sénégal também, é um país democrático, onde há já duas alternativas, que se passaram normalmente do mundo. Então, é realmente... Bom, quando o Sénégal tem um regime praticamente presidencial, lá-bas, é um regime parlementaire. Certo, assim, então, este quartinho, nós somos nados aqui, nós somos lá, à l'époque, eram de champs, de vergers, há muitos de manguer, aqui, há muitos de porcerias, hoje, você vê, então, com a urbanização galopante, hoje, há muitos de maisons, mas nós somos nados aqui, nós somos nados aqui, nós chamamos aqui de Nantes Portugueses. Hoje, bom, realmente, há mais de holofas, de serres que de Portugueses, mas é sempre Nantes Portugueses. E, bom, e nós temos, porque, ele tem que, os caveres, os caveres, os caveres, são, os caveres, os mais mais integrados ao Sénégal. E, hoje, nós temos muitas de nos sores que são marias de Sénégalais e vice-versa, de frères, então, é um verdadeiro mensagem que acontece ao Sénégal. Obrigado, eu te agradeço. Música Sim. Sim. Mas o mundo é pequeno. Muito pequeno. Amém. Sim. Nós somos muito honores de convivir esta delegacia cabverdiana. Hoje, esta delegacia nos mostra uma faceta da cultura cabverdiana, que é também a nossa, porque nós temos uma forte comunidade sénégalaise de origem cabverdiana. Então, isso nos vai ao coração, esta visite-la. Isso honore também a cidade de Tiès. E, realmente, eu sou certeza que o representante do maire, o maire Babakendia, é muito feliz. Nós somos muito felizes. E nós queremos uma boa continuação de suas atividades. E, realmente, adhérons-nos à essas atividades, que, não só contribuem à l'animação cultural, mas também enriquece o espaço cultural da cidade de Tiès, e, além disso, o espaço cultural do Sénégal. Então, nós somos todas ríos, todas contentes de vocês. Nós somos também contentes de conhecer Tiès. E é para a primeira vez que elas chegam aqui, que elas vêm à Tiès, mesmo à Dakar. Ao Sénégal, é a primeira vez. Ah, d'accord, 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 d'accord. Isso me faz um prazer, de me receber também. Obrigado. Porque, bom, aqui, nós, no quartier de Nguent, lá onde habitam os Cavergans, nós vivemos com os Edous, os Darozans, os Borges, os Tavares, os Jazz, e tudo. Nós somos, bom, é uma família inteira, ao nível de Tiès. Então, realmente, eles ocupam um trigo cultural do nível de Tiès. Então, isso faz um prazer de eles receberem. Como eu, meus pais, meu irmão, ele é de Tiès. Então, você é de Tiès. Para adicionar, há uma cooperação entre a mairia de Tiès, aqui, e a mairia de Santa Cruz, com Carlos Silva como mair. Carlos Silva. É um prazer da mairia de Tiès, com o senhor Talissila e o senhor Le Maire. É uma boa coisa. Nós estamos empruntando, ao nível de Tiès, nós organizamos todos os meses de dezembro um trigo cultural, Cae Tiès. Eu acho que nós vamos nos integrar com isso. Sim. Vamos tentar ver como fazer, para que isso seja o terceiro. Obrigado. Obrigado. Mas, não, não. Mas, não, não. Porque, na última vez, o presidente Nguent, o presidente Idruka Vert, você pode fazer um grande gestão. É por isso que essa questão essa de sermos, que é uma boa razão, para que a minha dificuldade seja bem. Sim. Sem nada. Nós estamos mesmos. Nós estamos todos juntos. Amém. Nós estamos todos juntos. Amém. Nós estamos emprinhas. Nós estamos empruntos. Nós estamos emprunos juntos. Nós estamos emprunos juntos. Nós estamos emprunos juntos. Obrigado.